Música Ser artista e estudante do IFPE é ter a minha criatividade valorizada. Ser atleta no IFPE é ter incentivo para praticar esportes e ser campeão. Música Ser estudante indígena no IFPE é ter minha cultura respeitada. Ser estudante pesquisador no IFPE é ter a oportunidade de inovar. Ser estudante no IFPE aos 55 anos é descobrir que nunca é tarde para ir atrás dos meus sonhos. Ser estudante da área rural no IFPE é ter a seleção de educação pública e de qualidade perto da minha casa. Ser estudante extensionista no IFPE é poder trocar conhecimento. Ser estudante negro no IFPE é ocupar um espaço que é meio de direito. Ser estudante do IFPE é ter base para poder ganhar muitos prêmios. Ser estudante mulher trans no Instituto Federal de Pernambuco é a oportunidade de mudar minha história. Música Música